Oi, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos, mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Cláudia de Inês, e o projeto de hoje é o que me quer. Bom, hoje eu acendo os materiais, e antes que vocês já me digam, caramba, ela já mudou de proxa de novo, gente, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Eu ia realmente fazer a nossa blusa passo a passo, porém, não tem lógica eu ficar fazendo a blusa, serão 20 carreiras, e até agora eu só fiz 8. Então, não teria lógica eu fazer um outro vídeo mostrando, fazendo mais 8 carreiras, tá? Então, o que eu fiz? A gente vai, eu vou trabalhar, vou até chegar no ponto que eu preciso mostrar para vocês, que hoje vai ter alteração no projeto, no passo a passo. E, enquanto isso, a gente vai fazendo os projetos intercalados. E o projeto escolhido foi esse conjuntinho de biquíni que vocês estão me pedindo pra caramba. Então, curtiu? Deixa o like, se inscreve, compartilha nas suas redes sociais, e não esquece, clica no sininho, ativa as notificações, e bora fazer crochê, porque aqui é tudo mais um pouquinho pra você. Esse projetinho, esse biquíni me chegou com um pedido de várias inscritas, e foi um projeto que sim me chamou a atenção. Porque ele é bonito, é diferentão, é interessante, é sensual, tem franja, tem ponto rede, e é diferentão, é bonito, é gostoso, é uma peça nova de gente fazer. E fazer biquíni é bom, eu amo fazer biquíni. É uma das minhas peças de vestuário preferidas de fazer. E esse aqui me chegou por um inscrito do canal, eu não sei se esse número que apareceu pra vocês aí, eu telefone, não sei de quem é o telefone, pelo amor de Deus, desconsiderem. Mas vamos lá. O que a gente precisa fazer esse biquíni? Boa vontade. Linha pra crochê, dá sua preferência. Pode ser fio Anne, fio Clara, fio Clea, Joca, Camila, Charme, o fio da sua escolha. Você escolhe o fio que vai usar. Porém, eu vou fazer o meu com fio Anne, tá? Você faz com fio da sua preferência, pra o tamanho que você preferir, e com a cor da sua preferência. Eu vou fazer o meu com fio Anne, na cor amarelo, mas você faz a cor que você achar melhor a sua peça, tá joia? A quantidade de material vai variar também, de acordo com a metragem de fio que tiver no novelo. Eu falei fio Clara agora há pouco, porque se você tiver fio Clara em casa, você pode trabalhar fio duplo, que vai ter a mesma espessura do fio Anne. E aí, você pode trabalhar também. Se você tiver somente fio Clara em casa, e não quiser trabalhar com fio duplo, você pode simplesmente fazer a peça com um ponto ou outro duplo, que vai ter o mesmo efeito. Lembrando que você também vai precisar de elástico roliço pra fazer a parte do acabamento do biquíni, aqui da cintura, na perna. E também vai precisar de um par de bolso pra colocar aqui em cima. Aconselho de colocar o par de bolso, principalmente se você estiver fazendo a peça com o fio mais fino, tá? Pra ficar mais estruturado. Se você quiser colocar o forro, põe também o forro. Não é obrigatório colocar um forro. Eu tava observando e notei uma coisa. Esse detalhe dessa rendinha que vai aqui em cima, não é crochê, ó. Isso aqui, gente, é macramê, tá? Vamos fazer macramê? Eu vou ensinar pra vocês a fazer um nozinho de macramê que eu sei que é esse aqui, que é bem básico de fazer. E se você não souber, mas eu não sei fazer macramê de jeito, maneira, não me adaptei, não consigo, aí a gente faz em crochê, tá? Mas ele misturou duas coisas maravilhosas, macramê e crochê. Vale a pena a gente executar uma peça como essa? Muito! Porque além de bonita, ela é fácil de ser feita, ela não leva tanta linha. Um nozinho vai ser suficiente pra fazer a peça no verdiane, que vem com 500 metros, 295 tex, agulha 1.75 milímetros. Aconselho que você use esse fio e aconselho que você use essa agulha. Caso você não tenha, use a tua preferência, não vai ter diferença nenhuma. Medidas que eu vou precisar. A medida aqui do busto, pra gente fazer aqui em cima, a gente vai usar o tamanho do bojo que você for usar. Escolhe o tamanho do bojo e trabalhe a partir daquele bojo que você tiver em casa. Faz o teu, tá ok? Pra fazer a parte de baixo, você vai usar a medida do biquíni que você quiser. Eu vou pegar a medida da cintura, a medida do quadril e o comprimento do gancho. Pede o ator pra gente sentar e faz a medição pra você fazer. Esse é um biquíni de cintura alta, tá ok? Vou começar a trabalhar meu biquíni entre pernas pra cima, até chegar na altura que eu preciso. Faço as costas do mesmo jeito. Quando chegar no ponto que eu quero, eu vou fazer a correntinha completando as duas laterais e trabalhar a cintura. Cheguei na altura da cintura, coloco o elástico e faço acabamento com o meu detalhe de franja. Esse detalhe desse macrame aqui em cima. Na parte de cima, são dois bojos clássicos que tem esse detalhe da franja, dessa ponta rede em cima, cobrindo, fazendo esse detalhe. Ai, Aglê, mas se eu quiser fazer ele com fio verano, dá certo? Dá certo. Porém, eu aconselho que a parte de baixo, que tá em ponto alto do bojo e do biquíni, seja feita com fio verano. Porém, essa parte de franja, de porreta e tudo mais, faça com fio de algodão, tá? Ah, mas que fio que eu vou usar que vai combinar com o fio verano? Você pode usar o fio charme, que tem uma espessura bem aproximada e vai ficar bem interessante. Lembrando que uma vantagem de você trabalhar com a círculo, e aqui eu não falo pra vocês a verdade, eu não ganho um centavo da círculo pra falar deles, é que você encontra as mesmas cores em todas as espessuras de fio. Exemplo, aí eu encontrei um azul maravilhoso verano. Eu posso procurar que eu vou encontrar o mesmo tom de azul, a mesma cor no charme, a mesma cor no fio Anne e a mesma cor no fio Cléa. Não, mas eu achei um verde, cor de burro quando foge Cléa 1000. Eu vou encontrar a mesma cor no fio Anne, no fio Clara, no fio Verano e no fio Charme. E algumas coisas também vão ser encontradas no Charminho e também serão encontradas nos barbantes. Vale a pena você investir. Quer fazer com o fio Verano? Pode fazer também. Lembrando que eu vou trabalhar a partir de base de medidas, não vou trabalhar contando carreira. Aliás, esse eu vou fazer contando carreira com vocês, tá ok? Eu vou fazer a partir da carreira contando carreira. Eu tenho um tamanho 1 biquíni aqui em casa, que é tamanho M. Eu vou me orientar a partir dele, só que o biquíni tamanho M que eu tenho, ele é para um tamanho, ele não é cintura alta, ele é baixinho. E eu vou tentar aumentar a partir dele, a partir da medida que eu tenho, eu vou tentar aumentar para ele para a cintura. E vou fazer a medida do biquíni que eu tenho em casa, tá? Para vocês, a gente vai trabalhar contando carreira. Eu não vou fazer esse para ficar empinando o bumbum. E vai aí a dica, tá? Outra coisa, como eu vou fazer o meu com fio de algodão, e você quiser fazer com fio Charme, eu aconselho que você diminua alguns postos na largura, porque provavelmente ele vai ficar mais ajustado. O fio Charme, como tem elasticidade, o fio Charme, desculpa, o fio Verano, como ele tem elasticidade, ele não precisa de toda aquela largura que a gente coloca quando está fazendo a peça com fio de algodão, 100% algodão, sem elasticidade. Lembre-se disso quando você tiver confecção na sua peça. Quantidade de material que eu vou usar? Eu vou usar o novelho para fazer o combate completo. E fique ligadinho, porque no vídeo de leite, a partir da próxima semana, terá uma saída de praia, que vocês também estão me pedindo muito, que é bem parecida, que pode fazer pareia com esse aqui. A saída de praia eu vou fazer em miniatura, porém o biquíni, eu não vou fazer em miniatura. Queria muito fazer esse biquíni aqui em miniatura, gente, mas eu acho que eu vou colocar ele na minha futura lojinha. Então é isso, gente, o vídeo de hoje é esse curtinho, curtinho, mas não tanto, é um vídeo mais explicativo. E outra coisa, se você quiser fazer para tamanhos maiores, pode ficar à vontade. Outra coisa, ah, eu gostei desse top, eu posso fazer esse detalhe aqui de cima maior para usar com uma calça, para usar com uma saia, com um shortinho? Pode também. Ah, mas eu gostei muito desse detalhe aqui da franja que fica aqui, dessa rete que fica aqui na parte de baixo. Posso fazer ele maiorzinho? Pode. Ah, mas eu gostei também do biquíni, mas eu queria fazer se eu posso fazer asa delta. Pode também. Ah, não, eu gosto de mais suquinho. Posso fazer? Pode também. É só você variar de acordo com o que você quiser a partir do molde, tá ok? Eu quero desde já agradecer a cada um de vocês e deixar bem claro. A gente vai fazer essa peça, eu talvez faça alguma adaptação, faça alguma mudança, não sei. Talvez. Provavelmente sim, gente. Eu sei que eu vou mudar alguma coisa. E eu quero muito que vocês acompanhem o passo a passo. Eu tô optando por fazer peças mais demoradas, vídeos mais bem explicados. Vídeos, às vezes, estão saindo mais curtos, estão saindo mais curtos. Porém, eu tô tentando explicar sempre melhor. Eu sei que a maior parte do pessoal que tá chegando no canal é novo no crochê. Tem muita gente que tá realmente começando a fazer crochê agora. Tem muita gente que já faz crochê há bastante tempo. Tem gente que reclama, que diz que eu falo demais, que eu não ensino, que tal, isso e aquilo. Mas, gente, eu preciso fazer isso. Nem todo mundo já sabe fazer crochê. E eu tento explicar o máximo possível para que as pessoas consigam acompanhar, ok? Quero agradecer o teu carinho, tua companhia. E, por favor, fica comigo. Tem um outro monte de vídeo aqui no canal pra você assistir, pra você se inspirar, pra você fazer junto com a gente. Já são 11h10 da noite, eu tô gravando esse vídeo pra vocês. E é isso, gente. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.